Como ser aprovado em menos de um ano no concurso público dos seus sonhos? Esse é o foco da nossa conversa aqui. Pois bem, então agora você precisa entender o que está acontecendo. As condições que vão tornar possível a sua aprovação rápida e real. E depois eu ainda vou te dar algumas dicas muito práticas para que você melhore a sua preparação gradualmente e de forma muito eficaz. Vamos lá. Agora mais do que nunca é a hora de se preparar sem precisar se matar porque muito em breve nós teremos um número absurdamente grande de vagas sendo oferecidas para serem preenchidas pelos próximos concursos públicos. Só no estado de São Paulo nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal tivemos mais de 200 mil aposentadorias desde 2019 para cá em todos os lugares do país. Todo ano são criados pelo menos 36 mil novos cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo, estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir, vai ser a festa, vai ser a febre do concurso público. Será o maior boom dos concursos públicos de toda a história do Brasil. Veja só este gráfico do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas. Nós tivemos um pico, um boom de concursos públicos em 1994, outro boom em 2004, outro boom em 2014. E até 2024, além de um novo boom, teremos um boom nuclear, uma explosão nuclear de vagas abertas, editais publicados, provas sendo realizadas assim umas em cima das outras. Talvez tenhamos mais vagas do que candidato. Se você sonha com uma aposentadoria diferenciada, com um trabalho seguro e mais qualificado, com seu salário garantido, com uma vida mais segura e confortável, com a possibilidade de tirar férias todo ano, receber seu auxílio saúde e outros auxílios mais que variam em conformidade com seu cargo, este momento que está chegando vai ser a maior oportunidade da sua vida para garantir a sua vaga no Poder Executivo, no Judiciário, no Legislativo ou no Ministério Público. Mas se você quer prestar um concurso para um cargo com uma prova mais exigente, os próximos anos também serão uma grande oportunidade para você. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos servidores que estão em cargos de juízes, promotores, procuradores, auditores fiscais da Receita Federal ou da Receita Estadual, nas secretarias das fazendas estaduais, esses caras foram aprovados em concursos menos concorridos antes de serem aprovados nesses concursos que são mais exigentes e que são mais concorridos. O que significa isso? Significa o seguinte, sempre que são realizados novos concursos para esses cargos mais concorridos e mais prestigiados, como juízes, promotores, cartorários, fiscais da Receita Federal, fiscais das secretarias das fazendas estaduais, Polícia Federal, sempre que isso acontece, uma grande parte dos aprovados já estão lotados em outros cargos de uma camada intermediária, que eles usaram de trampolim. Eles sobem de nível porque são aprovados na carreira que antes já era o objetivo final deles. Então, com a aprovação nesses concursos superiores, outras vagas das camadas intermediárias também são abertas. É como se fosse uma espécie de escalada em que as vagas de baixo se abrem porque os seus ocupantes foram para um nível superior. Ou seja, ser aprovado num concurso trampolim de menor prestígio é o caminho mais certo e mais seguro para conseguir um cargo superior alguns anos depois. Por exemplo, não sei se você sabe, mas 98% dos juízes federais foram servidores em outros cargos antes de serem juízes. Ou seja, alguns deles foram técnicos, outros foram analistas de execução de mandados, outros foram oficiais de justiça, PFN, AGU. E a aprendizagem do exercício da outra profissão, aqui numa camada intermediária, essa aprendizagem ajuda na prova do próximo concurso, em termos intelectuais, financeiros, emocionais, estratégicos. Então, se agora não for a hora para você ser aprovado num destes concursos de maior prestígio dessa camada superior, agora pode ser a hora para subir o primeiro degrau. É a hora de passar num concurso trampolim que depois vai te catapultar, vai te lançar para o salto maior que te colocará exatamente no cargo tão sonhado. Se você juntar esta oportunidade histórica com o meu GPS da aprovação, o método como estudar e o DASH, que é o diagnóstico, avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, você terá uma aprovação meteórica. Se você quer aproveitar esta oportunidade, você precisa me acompanhar nas minhas redes sociais. Se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais.